Olha, é legal quando você for combater qualquer coisa no mistificador, seja bolo, seja o que for, você tem que botar primeiro os líquidos. Ok. Porque se você colocar a coisa, por exemplo, se você colocar a farinha aqui... Vai juntar tudo lá no fundo. É, e aí não bate, porque até o líquido chegar lá embaixo... Sim. Então eu estou colocando aqui nem a xícara de chá de óleo. Deixa aí. Líquido. No caso, iria uma xícara inteira, entendeu? Nesse aqui vai mexer um, dois, três, quatro, quatro, quatro gemas, Moura. Quatro ovos. Quatro ovos inteiros mesmo, né? Inteiros mesmo. É que ele tem que gemer pra mim. É, cada gema, eu gemo. Quatro gemidas. Aí você pega a cenoura. Cenourinha. É, tira, raspa assim a coisa de fora, corta ela. Quanto menor você pecar, menos trabalho vai dar no liquidificador. 200 gramas, tá bom? Pronto, jogou. E aí bota aqui, 200 gramas aqui. Aí vou colocar açúcar. Açúcar e... É, açúcar, é, açúcar, é isso normal, não é cristal não. Tá. Refinado como? Refinado. Quanto, Lúcia? 400 gramas. Aí vem aqui e bota aqui. Já jogou tudo por riba. Não, eu amo bolo que é assim, que num liquidificador já fica completamente, né? Pronto, já é. Pronto, né? Já é. Não dá trabalho, né? Trabalho zero. Agora, o que eu fiz pra eu chegar nesse flocão desse jeito aqui, ó? Que você tá vendo que ele tá úmido, né? A diferença é isso, né? Nesse bolo, ele é um bolo que tem flocão, né? Então, eu pego assim, olha, meia xícara de água. Tá. E coloco em duas xícaras de chá de flocão. Aham. E deixo ele aqui. Dou uma mexida. Deixo ele aqui uns 10 minutinhos. Ah, que aí ele vira essa quantidade. É. Você viu? Tem que virar tal flocão. Você viu como é que ele cresceu ali? Isso aqui em 10 minutinhos e sai disso daqui, né? Sai disso aqui. Pra essa daqui. Tudo seco e aí ele tá úmido. Aham. E é ele que vai ali. Aí ele também vai aqui dentro. Vai, mas claro, você pensa que ele vai aonde. Gente, que bacana. Pensa que ele vai aonde. Acho que o flocão ia chegar depois. Aí você vai dizer assim, esse negócio não vai bater, né? Bate. Ah, bate. 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 Por quê? Porque os líquidos estão embaixo, como a Ana Maria disse. Isso. Experimenta colocar o flocão embaixo. Aí já é. Aí já é. E aí você bota uma pitada de sal. Ok. Sabe pra quê, né, Tati? Não sei não, Loro. É alçar o sabor. Ai, ai. E aqui, olha, eu tenho fermento, mas eu vou deixar ele aqui quieto, por enquanto. Ah, essa técnica eu sei. Depois que coloca, porque não dá pra colocar antes. Isso eu já aprendi. Não, porque senão ele perde o vrum-vrum dele. Ok. Entendeu? Aí. Manda abraço. Volta o som aí, galera. A ilustração é pra acender o sol. No coração da pessoa. Pra fazer brilhar como um farol. O som depois que ressoa. Aí, peraí. Aí você precisa ajudar, tá? Dá uma força aí com a espátula. É assim, ó. Aí você vai com a espátula aqui, desliga o liquidificador, né? É, claro, né? Não vai mexer a espátula aqui. Não vai fazer isso, gente. Não vai mexer a espátula aqui. Não vai mexer o liquidificador ligado, hein? Você vai bater a espátula aqui. Ah, você vem. Super, já super, já. Aí, já foi lá. Dei uma mistura. Tem que ajudar, né? Claro. Não é tudo. Oi? Desculpe. Que ela veio em cima de mim. Aqui de novo. Aqui de novo, Ana. Pra celebrar, pra celebrar, pra reunir, bairro e favela. Uma canção me veio sem querer, naquela hora de... Pronto! É o seguinte, tem que bater aqui três minutos, tá? Depois que bateu três minutos, pra dissolver bem o flocão e tudo, pra não ficar grosseiro, você acrescenta o nosso... Fermentinho. Uma colher de sopa de fermento químico. Ok. Isso aí. Aí você dá uma batida. Esse aqui já deu, né? A batida. Aí essa aqui é do fermento, que não é pra ficar batendo um tempão. Dá só uma batidinha. Isso aqui, dá 30 segundinhos. Fechado. Essa forma aqui tem 22. Tamanho de forma, eu vou repetir. Isso eu já aprendi aqui também. Tamanho de forma é fundamental, porque não adianta, se você não tiver uma forma de 22, o bolo não vai sair tão alto como esse, entendeu? Se tiver uma forma de 25, ele vai sair mais baixo. Então, não vai reclamar depois. Respeitem os tamanhos das formas. É, poxa, respeitem as formas. Respeita a forma. Passamos um óleo aqui pra untar, que chama isso. Untar, pra depois ele sair com facilidade. Isso. Olha que beleza. Se não tem jeito de ficar ruim, tem nada. E o que eu fico impressionada aqui é assim, num liquidificador, sabe? Você não precisa... Você coloca tudo, você não suja nem a mão. Não, nem. A não ser que venha a ficar aqui, né? Porque assim, aí você bota no forno e deixa no forno lá 180. 50 minutinhos. Tá bem. E tem uma dica. Ah. Se você não quiser ele tão escurinho por cima, como eu gosto dele mais escuro por cima. Ah, eu gosto também mais escurinho. Nos últimos 10 minutinhos, você vem e coloca um papel alumínio em cima. Ah, olha. Pra que ele não fique escuro em cima, então ele vai ficar mais claro. Então, depois de 40, você vai lá e eu vou fazer um intervalo e volto já. É, e o bolo vai acabar e a gente vai ter bolo aqui. Bom, tinha um bolo ali que já tava mais friozinho, tá bom, né? Ótimo, desinformadinho. Aí a Maria veio e desinformou. Esse aqui eu vou cometer um impropério. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Gente, eu não sei ainda. Calma, gente. Esse aqui tá quente. Esse aqui acabou de sair, gente. Esse aqui acabou de sair. Ai. Vamos ver se tá bom. Ai, que lindo. Ai, que lindo.